Fala pessoal, João, tá beleza? Vamos a mais uma escolha do dia hoje do cliente Fernando Bruse, do Rio de Janeiro, ele comprou a máquina aqui. Vocês podem acessar o link da descrição e montar uma igual, ele escolheu peça por peça, então vamos ver o que ele montou aí. Começar pelo gabinete ONZXT Phantom Branco, bem conhecido de vocês aí, tá? Sendo um dos preferidos do pessoal aqui na loja. Escolha do dia e da semana, o que não falta com o Phantom Branco aí, tá? Então, bora ver a configuração. O processador aqui, ele botou o i5-4670K, tá refrigerado com o cooler box que vem junto com o processador. São 8GB de memória, 2x4, totalizando os 8GB, sobrando 2 slot livre para futuras expansões de memória. A memória G-Skill, repede aos 2 anos de garantia. A placa-mãe é uma Gigabyte Z97X SLI, tá? Também tem um unboxing lá no canal pra vocês verem tudo o que eu comporto, mas aí vocês já estão vendo que tem uma bela configuração aí. A placa de vídeo, ele botou 2R9-270X, nesse caso é um modelinho da ASUS DirectCO2, então um cross de 2R9-270X, tá? Acho que não tem TX ainda no canal, mas futuramente a gente pode fazer isso, se vocês gostaram e tudo mais. A fonte é uma Corsair CX750M, ela é semi-modular, não é full modular, mas comporta essa configuração sem problemas algum. HD de 1TB, SSD de 120GB da Kingston, gravador de CD e DVD padrãozinho, tá? Vocês podem ver a montagem, ficou muito clean, ficou muito show essa montagem. Fica bonito um cross ou essa ali, chama muita atenção, ficou show, ficou show. Padrão de piagem dessa montagem. Esses dissipadores ficaram muito fortes. Ficou muito show, tá, cara? Lembrando que vocês podem acessar o link da descrição, montar igual essa máquina aqui, ou alterar alguma coisa que vocês não desejar, ou criar a própria máquina. E ele já selecionou com o Windows 8 também, né? Isso, ele escolheu o Windows 8 já na máquina, então já foi instaladinho o Windows 8 para ele ativar, tudo certinho, conforme ele comprou. Vai chegar montado na casa dele, como vocês estão vendo assim, vai ser enviada a máquina para ele, vai chegar para ele, só ligar a máquina, instalar seus jogos e se divertir. Não vai precisar fazer nada. Todas as caixas, acessórios para o excelente das montagens, a gente manda junto para ele, chega no conforto da casa dele, ligar, funcionar. Todos os drivers, bills, tudo atualizado, ele não vai precisar fazer nada, é só instalar os jogos, tá? Todos os produtos da loja acompanham em nota fiscal e tem garantia, a máquina não vai lacrada, ele vai poder abrir a tampa do gabinete e ver como ficou a montagem e tudo mais. Mostrar para os amigos, o que for. Não vai perder a garantia por abrir o gabinete, tá? Não vai lacrada, pode abrir, se ele tiver um outra HD, ele pode colocar sem problema, não tem perda de garantia com isso. Então, muito obrigado ao Fernando Bruzer por ter comprado o computador conosco, um grande abraço para você e quer assistir o vídeo até o final, não esquece de acessar o site, montar teu PC ali, monta conforme tu desejar e se inscreva no nosso canal e curta a nossa fanpage. Valeu, fui!